É professor, finalmente, depois de muito tempo jogando contra o Strike 2, eu desvendei algumas opções que dá pra melhorar dentro do CS2 com as miras. As miras hoje é algo muito importante pra galera que joga CS, então você ter uma boa mira, uma boa configuração que te deixe agradável, tipo, que te deixe à vontade, você pode ter certeza que vai melhorar o seu desempenho. Então falem, olha, você sempre errou quando você tava utilizando uma cor na mira que realmente poderia estar utilizando outra. E eu falo pra vocês galera, porque eu sou um dos caras que curte muito a mira que o Fallen fez, e ela tá em diversos lugares, vou deixá-la aqui pra vocês na descrição do vídeo se vocês quiserem utilizar, o código pra vocês copiarem, é muito fácil, você só vai copiar o código, colocar lá no CS2, importar, e vai tá ok pra vocês já tá utilizando. Verde Selva, equilíbrio e bem-estar, é intermediária entre as cores quentes e frias, traz serenidade, equilíbrio e concentração, hormonizando o físico e o mental, ajuda em quadros de irritabilidade, esgotamento e medo. Então, esta cor que a gente vai tentar utilizar dentro do CS2. Verde Selva, e cara, eu vou falar pra vocês, eu fiz uma das partidas mais top na Gamer's Club, que é onde a gente tá buscando a evolução, a gente quer pegar o level 21. Pô, Dani, mas como que você não é level 21 e você joga há muito tempo? Mano, a gente joga CS há muito tempo, eu joguei CS até pegar o level 20, peguei global. Só que aí, com esse tempo que eu fiquei parado, etc, de jogar na GC, eu caí do level lá do 20 por 13 ou 12, não sei. Aí agora eu tô upando de novo, fazendo os videozinhos pra vocês. Cara, esse daqui ficou muito top, acompanha aí pra vocês verem. Faz smoke, faz smoke, faz smoke. Eu não vou fazer smoke, não. Fazer jungle aqui, acho. Default, default. Default. Bora, bora, bora. Abre o carro. Fogo, fogo. Fogo. Peguei fogo. Não, mano, que HE é essa, velho? Planta pra ele quando eu dou cover. Pode plantar. Não, eu tô meio na smoke, mano. É só atirar, cara, porque fica querendo troca. Só vai, só vai, só vai. Só vai, só vai. Pega esse quarto, planta, pega esse quarto, planta. Eu te aliguei. Não, 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 não. Não, 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 não. Smoca ele, velho. Liga, liga. Banguei ele, domina ele, domina ele. Liga, liguei ele. Passa ele, passa ele, passa ele. Janela, janela, janela. Janela me abre. Tapete em cima. Vai, eu tô que saiu, Laranja. Tô morto. Mercado, Mercado. Mercado chegando. Que sorte que eu só tô jogando gobo. Solto, bebê. Com essa mirinha do Fallen, Anastable. Ah, no último round. No último round vocês vão criar culhão. É, lógico. Ah, entendeu. Tá certinho. Vou nunca. Beleza, você joga de... Vamos suter, vamos suter. Vamos suter. Eu já fiz um, dois e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez será o sorteio mais caro. São mais de 13 mil reais em skins. Para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom. Fora os bônus do evento. Então use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO. Entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão 3 facas Lore. Isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. Tô Mercado. Vou pegar Mercado. Tira a cara. Tira a cara, não precisa da cara. Tira a cara, não precisa da cara. Se tirar a cara, eu pego. Tem mais um aí. Ah, olha aí. Na parte. Tem um costa, até R. Vai vir L ou tapete? É isso. Tomei, tomei. Eu tô A. Eu vou jogar na liga ali. Vocês têm que parar de jogar com medo, rapaziada. Isso não leva na liga ninguém, não, velho. Ah, não é bom, cara. Porra. Porra. Essa buceta. Deu meio. Foi mal, velho. Vários meio. Passa no L. Passa no L. Cadê, D? Entraram dois, já. Caiu dois. Chiquei, fica de âncora. Fiquei de âncora. Não deixa plantar. Ah, pode vir. Meado, meado. Não pô fora. Fora, fora. Outro. Ué, tinha dois. Tinha dois. Outro. Boa. Nada, meio. Colocando smoke. Carneta. Peguei. Palácio. Palácio, caverna. Palácio, caverna. Entrou. Rato, mano. Liga. Tô sem vida. Tô sem vida. Deixa vir. O cara vai passar do meu. Boa, 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 boa. Não quer ganhar. Não, só mata o quatro, cara. Tô meio com você, Azul. Flash, mais. Meio entrou, meio entrou. A roça. Miei meio. Esquina. Banga meio, rapaziada. Banga meio. Bora aqui. Tô com quatro, meio. Banga meio. Banguei. Banguei outro. Banguei outro. Não, cara. É muito ruim. Mata ele. Ele é muito ruim, velho. Porra. Ele é muito ruim, velho. Não. Tá ralfado, hein. Dez de vida, viado. Pelo meu Deus. Ah, não. Dez de vida, sim. Dez de vida. Você não deu um tiro. Você tá com dez de vida, mano. Vai tá, viado. Ah, não. É isso aí. 68, velho. Dez, eu ranquei 20. 68, velho. E eu ranquei do cara, mano. O cara tá com dez de vida. Acabou com seis, velho. Tem A pra caralho, tá? Os caras não veio, velho. Nenhum AP, mano. Os caras não veio, velho. Não é um impacto. Falá, falá. Falá, falá. Um X5 agora, vai. Um X5 agora. Nem viu de onde tomou, Caetágo. B, B, B. Boa, segura essa B. Bora, boa. Segura a B. Tem mais, tem mais, tem mais. Banguei meio. Tem mais meio. Tô bangando, tô bangando. Tô olhando rápido, tô olhando rápido. Um Alp, caralho. Boa. É Alp, não dá cara, só deixa aparecer, velho. Junta lá, rapazé. É, mano. Boa. Não, esse cara tá perdido, tem mais não, velho. Não banga, não banga meio. Banguei baixo, banguei baixo. Olha a rata, olha a rata. Tô esmolcado, tô esmolcado. Tô cego. Cai. Sai fora do meio, sai fora do meio. Confia, confia, sai fora. Passou L. Passou L. Vários passam L, vários passam L. Ah, mano, morreu. Tem rato, tem L. Mais um B, esse é quatro. Ah, tomei, Lodiago. Buscou. Deixa eu morrer, tá vendo? Ah, só mata um aí, tá bom. Ah... Tem um lá nas costas, mano. Não dá, hoje não dá. Hoje não. Tá liga. Meu Deus, velho. Peguei. Boa. Joga junto, joga junto lá. Olha a areia, olha a areia. Joga junto com o Rode. Que isso? Pega essa é quatro, Rode. Peguei um aqui. Ai, nossa, ai, nossa. Ai, nossa, tio. Tomou TEP ruim. Mano, fazia a boa para o Anaís esse round. Bora. Mano, o cara vai bater liga toda hora. A gente vai bater liga. L. Mas a galera liga. Rapaziada, ela tá tão fácil, velho. L. L. Peguei a Nelda. Quebrando e avançando. Para a GVC quatro. Vamos rolar, né? Default, default. Linda, bora, bora. Olha aí, CT ou roxo? Vai ter CT, que já tá dando bomb, já. CT, peguei. Tem B aqui, ó. E se esse joga essa faca para um lado, para o outro... Vou cravar a liga. Vou cravar a liga. Tô rato. Tô rato. Rato, rato, rato. Meio, meio, meio. Baixo, baixo, baixo. Peguei o janela. Botou a liga. Botou a liga do meio. L. L, L, L. Se quiser morrer de... Você é quatro? Se vocês me deram, você é quatro, velho. Tem uma bang. Banguei. Já tem três para ver. Errei. Mais um Mercado e um L. Ai, vai, 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 vai. Caiu, né? Três. Três, dois, um. Ah, você me zicou. Você me zicou. Eu vou dar um no scope nele, viado. Não, aí não tem o último, não, viado. Aí. Vou pegar meio. Vou pegar meio. Bate meio. Bate meio. Pega do A aí, velho. Cadê o outro A? Ah. Paguei. O outro está indo lá. Nossa. Passou no L. Ah, mas na moral, tá tudo bagunçado já. Começou a bagunçada. Boa. Tem mais. Tem A, tem A. Tinha um Palácio e um Base TR. Boa. Morre. Tem A, viado. Palácio, Palácio. Ah, quase. Palácio e caverna. Boa. Só tem um. Cadê o Alpe, miado? Joga. Ah, beleza. Ele vai abrir de alto. Palácio e espiritualmente. Hum. Pervou de alta respiração. Não, viado. Que lindo. Atira. Mano, 80, viado. 80. Nossa, viado. Tem que matar todo mundo. Fica difícil. Vai passar L. Passou L. Passou L. Passou L. Passou L. Acho que tem mais um L, tá? Foi mal, foi mal. Tá na avó. Tá apetivado. Tá apetivado. Deixa clicar, deixa clicar, deixa clicar, deixa clicar. Olha essa janela. Mercado, 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 mercado. Costa, costa. Deixa que eu olho aqui. Olha a costa. Cuidado, você tá aberto pro... Meu Deus, você tá aberto. Olha alguma coisa então, porra. Não dá, mano. Eu vou desesperar um clique. O cara vai voltar lá pra... Cadê o outro, cara? Pode olhar. Pode olhar, pode olhar e ver. Esse é meu. O Ace Face 1, ó. O Ace Face. É o Ace, vida. É o Ace, vida. Ah! Caralho, viado. 39 quilos. Ó, merecemos 50 pontos. 39 quilos, cara. 48 pontos. What the fuck, mano? Essa partida foi digna, tá? Você tá louco, papai.